Fala seus lascados, bom? Mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do lascado iniciante de Porto Alegre, ele mandou assim mesmo, hein? Que é o Edson Rodrigo de Oliveira. Eita lascada, e o gauchão, eita gauchada, um beijo, beijo pra gauchada, hein? E eu direto aqui de Campinas, direto do hotel aqui de Campinas, respondendo pra vocês, hein? Vamos lá, pergunta do Edson Rodrigo de Oliveira. Buenas, tio Chico, saudações aqui da capital dos gauchos, Porto Alegre. E ele continua, sou inscrito recente no canal, mas já acompanho assiduamente. Parabéns pelo trabalho e pela transparência nas informações e opiniões. Obrigado, viu, gauchão? Valeu, Edson. Daqui a pouco vou lá fazer um pix pra ajudar o tio e o canal. Aí, ó, galera, manda um pix pra cá, ó. Fale com arroba chicosepúlveda.com.br. Obrigado aí. Resolvi escrever porque acabei de ver o vídeo Primeira Moto que saiu hoje. Foi um vídeo que eu coloquei há uma semana ou mais, enfim. Já estava planejando enviar essa dúvida pra você quando surgiu o vídeo. Foi providencial. Mas como você mesmo bem diz, cada caso é um caso. E venho trazer as minhas especificidades pra que você possa me dar uma sugestão de Primeira Moto. Sempre fui apaixonado por motos, mas sempre tive muito medo de pilotar. Já tirei habilitação há 10 anos, mas só pilotei na motoscola mesmo. Fora isso, nunca mais subi uma moto, galera. Caraca. Agora já estou com mais de 40, com a vida mais ou menos encaminhada. Me bateu a vontade de ressuscitar esse interesse em entrar de vez no mundo das duas rodas. Mas pra isso quero fazer tudo certinho, colocando a segurança em primeiro lugar. Nos seus vídeos você sempre recomenda começar com uma moto de baixa cilindrada. Pra praticar e adquirir experiência, aumentando a segurança na pilotagem. Antes de conhecer seu canal, eu já queria me atirar em uma 250, 300 ou até mesmo uma 400 cilindradas. Mas seu alerta acabou sendo fundamental pra que eu revisse isso e considerasse começar com uma moto de baixa cilindrada. Meu objetivo é ir adquirindo prática e subindo o degrau até chegar em motos de maior cilindrada com umas 4 canecos. Um dia. E com aquele ronco bonito. Sou fã do design estilo das Custom Cruiser, Vulka, Meteor, Rebel e também das urbanas, esportivas, MT, CB500, 650, Z400, etc. Não sou muito fã do design das Trail, mas não descarto. Não preciso de moto pro dia a dia. Até porque com filha pequena na escola o carro é obrigatório pra fazer esses deslocamentos. O interesse é simplesmente dar rolê de final de semana, curtir o passeio e a pilotagem sem garupa e sem esmerilhar. E aí ele diz aqui que... Ele diz que economia... E continua aqui. Nada mais que isso. Economia de combustível, então, é muito importante. Direção sempre defensiva, sem pegar corredor e outros riscos. Pilotar na chuva, então, sem chance. Tem algumas coisas aqui que eu vou puxar a sua orelha, tá, Edson? Não é bem assim, não. Tem 1,74. Devo estar entre 100 e 110. Considero a BS uma ajuda boa. Mas, como não piloto ainda, não saberia dizer se é essencial. Já o indicador de marcha no painel, eu acho que isso é bem interessante. Não pretendo manter a moto por muito tempo, pois, como já disse, quero ir subindo de cavalaria conforme adquirindo a experiência. Então, durabilidade e custo de manutenção não é assim tão importante. Mas a facilidade de revenda eu acho fundamental. Justamente por querer ficar com a moto apenas o suficiente para subir de categoria. Por isso, eu já meio que descartaria as chinesas. Cara, tem um monte de coisa aqui que eu vou questionar. Mas, tudo bem, vamos lá. Moto semi-nova não gostaria, pois não teria confiança no dono anterior. Enfim, ele fez um relato bem extenso. Eu não vou poder ler tudo, tá, Edson? Tem aqui uma tese. Não dá para ler tudo, tá, Edson? Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo só com a sua pergunta. E, galera, tentem ser mais resumidos nas perguntas. Mas, eu fico muito feliz, tá, Edson? Que você me mandou uma coisa tão legal e com tanto carinho. Mas, a gente precisa agilizar aqui. Enfim, ele finaliza aqui. Considerando tudo que coloquei, tio Chico, o que você sugere para eu começar? Você entende que é realmente importante eu começar com a cilindrada mais baixa? Seria arriscado uma 250? E, OBS, você acredita que seria fundamental? Enfim, tio Chico, as perguntas acima são só para encaminhar o assunto. Fique à vontade para abranger mais pontos, questões que você queira levantar e ampliar a discussão. Se quiser, pode responder no YouTube, sem problema. Só peço para me avisar se for uma live para que eu não perca ela. Muito legal, cara. O Edson Oliveira, de Porto Alegre. Edson, um beijo. Obrigado aí pelo relato. Bem legal, tá, gente? Eu não estou reclamando, não, tá, Edson? Mas é que não dá para ler tudo. Eu li, tá? Eu li fora da gravação. Mas, aqui, lendo, eu não posso entrar em detalhes. É muita coisa, gente. Ele entrou em minúcias. E que eu agradeço, tá, gente? Se vocês quiserem mandar um e-mail bem detalhadinho, como vocês precisam, quanto mais informações, melhor. Mas, infelizmente, eu não tenho como ler tudo aqui, porque senão vai ficar bem maçante para vocês que estão assistindo. Mas, Edson, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de ter inscritos tão carinhosos, assim, de estar ajudando a galera a voltar a andar de moto. Ou a ter a vontade de andar de moto. Eu fico feliz pra caramba. Mas, vamos lá. Primeira coisa que eu quero puxar sua orelha é que você diz que não quer ficar com moto muito tempo e que você vai trocar logo e você precisa de uma moto com um valor de revenda bom. Vá se lascar, Edson, tá? Se você quer moto assim, pega a Uber, não manda de moto não, tá? Aqui nesse canal eu não vou ficar indicando moto para o cabra, ah, eu quero a melhor moto para poder repassar, ficar um tempo e revender. Meu amigo, aqui eu não faço isso. Aqui eu vou indicar uma moto para você ficar um bom tempo, tá? E para você ter a moto e usar a moto, se for para você pegar a moto, para eu dizer, ó, essa aqui tem um bom custo de revenda, é melhor ir de Uber, Fih. Para que você quer moto, Edson? Para que você quer? Só para curtir? Cara, vai curtir de Uber. Senta no banco de trás do Uber e curte, cara. Sei lá. Vai brincar no carrossel, sei lá. Não se chateia comigo, não. Mas eu fico muito louco quando eu leio essas coisas. E aí é o meu jeito mesmo. Eu acho muito bobo ficar propondo esse tipo de coisa. Como eu sempre disse aqui no canal, moto não é para você ficar trocando toda hora. Por mais que você diga, ah, mas eu vou subir o degrau. Fih, você acha que você vai subir o degrau com quanto tempo? Com dois meses? Seis meses? Você quer morrer, Edson? Quer? Eu tenho um vídeo aqui legal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, Edson, assiste esse filme aqui, ó. O caminho mais rápido para o inferno, tá? Então, moto, fih. Ainda mais para você que está há 10 anos sem subir uma moto. É muito tempo, fih. Fica com a moto 3 anos. Vai rodar, fih. Roda. Vai curtir a moto, cara. Para que você quer? Parece que você se contradiz. Você disse que quer subir o degrau, mas não quer ficar com a moto muito tempo. Que parada é essa, fih. Acorda para a vida, Edson. Senão você morre, fih. Você vai virar pastel frito. Pastel frito no asfalto quente. E aí é o seguinte. Edson, feito já a minha puxada de orelha, a moto que eu vou te indicar aqui é para você ficar no mínimo 3 anos, cara. Ficar no mínimo 3 anos. Para você aprender, para você curtir, para você ter uma experiência legal. E aí depois, você não precisa ir subindo 125, 150, 250. Depois você pode subir para uma moto que você quiser, fih. Você pode subir para uma 1000. Você pode subir para uma 1200. Você pode subir para uma moto 4 cilindros. Não importa. A moto que eu vou te indicar aqui, ela vai te dar experiência para você subir para qualquer outra moto. Então você não precisa ir subindo de cilindradas. Você tem que ter uma moto que te atenda, que te dê experiência para o dia a dia. Uma moto que vai te dar experiência para o motociclismo, cara. Então por isso que eu peço que as pessoas que estão começando, comecem com uma moto mais leve, mais barata, porque vai tombar, porque pode ser que role um acidente e é mais barato de consertar. E vai evitar também de você ter um acidente mais grave por velocidade. Então são motos mais leves, mais baratas, menos potentes, para quem está começando, que é o seu caso. Tá bom? E aí eu vi que você tem uma altura legal. Deixa eu só conferir aqui sua altura, porque você escreveu... É, 1,74 m, 100 e 110 quilos. Se é um pouquinho mais baixo que eu, tenho 1,76 m, eu tenho o mesmo peso. Eu estou com 100 quilos. Então a gente tem basicamente a mesma estatura. Então para você dar uma moto trail, dar uma moto naked, dar uma custom. Eu já vi que você gosta de custom. Então eu vou te indicar já logo de cara, tá? Com algumas ressalvas. Eu vou te indicar algumas motos, tá? E essas motos que eu vou te indicar, eu te digo, é para você ficar 3 anos, 5 anos. Não é para você chegar e trocar com o ano. Se você trocar, o azar é o seu. Quem perde dinheiro é você. Você vai perder dinheiro e vai perder a oportunidade de ter experiência. E de fazer valer o valor dessa moto. Porque como é que se faz valer o valor da moto? É usando, é rodando. Não se compra a moto pensando no valor de revenda. Eu já disse que isso é coisa de trouxa. O cara que compra uma moto pensando no valor de revenda, ele vai dormir pensando que a moto está desvalorizando. Meu Deus, a moto está desvalorizando. Eu tenho que vender. Então para quê, cara? É melhor não ter moto. É melhor andar de Uber. Entendeu? Eu sempre disse isso aqui. Feito então isso, eu digo para você. Cara, a moto que você pode já começar e que é uma moto legal, e pela sua estatura, você dirige carro, você já tem noção de direção de carro, você tem noção de trânsito. Não vejo problema algum de você começar na 250. Não tem problema. Eu indico moto 250 para quem já sabe dirigir carro, para quem já tem noção de trânsito. Então necessariamente, e você tem uma estatura legal, você pode começar na 250. Pode. Dá certo? Então te indico. Twister 250, Phaser 250, Apache RTR 250, na condição de você morar em uma cidade que tem a Dafra. Se tiver Dafra na sua cidade, pode comprar Apache RTR 200, pode comprar Phaser 250, e Twister 250. Tem outras motos. Tem uma crossover que eu indico também, que é legal, que é a própria NH190. Muito interessante. É uma crossover. E aí, uma outra moto que eu vou te indicar, Edson, é a Meteor 350. Sim, a Meteor 350, que é do estilo que você gosta, que é Custom Cruiser. É uma moto que ela equivale a uma 250. Não se engane pelo fato de ter 350 cilindradas, mas ela equivale a uma moto 250. Ela tem 20 cavalos, equivalente a uma Phaser 250, que tem 21. Então, de todas essas, eu acho que a que você vai mais curtir é a Meteor 350, da Royal Winfield. Então entra, veja aí a moto, vai a uma concessionária Royal Winfield. Se você não tiver uma concessionária Royal Winfield na sua cidade, entre em contato com a Royal Winfield Campinas. Eles mandam a moto para qualquer lugar do Brasil, tá? Você não vai perder a garantia. Os caras, eles resolvem isso. Eles conseguem vender para você e você não vai perder a garantia. Entre em contato com eles, que eles vão explicar tudo direitinho. o contato da Royal Winfield Campinas está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você tiver Royal Winfield na sua cidade, vai lá, dá um rolê na Meteor 350, dá uma volta. Eu te garanto, cara, você não vai se arrepender. A moto é muito legal, o acabamento é excelente. A moto que vai te atender, 250, equivale a 250 cilindradas, 20 cavalos, é uma moto pesada. O ponto negativo dela é que é uma moto pesada. Ponto positivo, o valor de aquisição é uma moto aí na faixa dos 20, 20 e poucos mil reais, equivalendo às outras que eu lhe indiquei. E é uma moto no estilo que você gosta. Ponto negativo, manutenção cara. A manutenção da Royal Winfield é cara, tá certo? Mas eu acho que eu te ajudo dessa forma, já te indicando algumas motos. NH 190, que é uma crossover, é um misto aí de naked com, ou street com trail. É uma moto bem econômica. Twister 250, clássica, fez a 250 clássica, Apache RTR 200, que é uma moto mais esportiva, eu acho que não é sua cara, mas a moto que eu tenho certeza que você vai pirar, e que você vai curtir, e ficar por muitos anos, é a Meteor 350. Tá certo? Lembrando, todas essas tem ABS, tá? Com exceção da NH 190, que é freio combinado, se não me engano, tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas, a Twister 250 tem ABS, a Fazer 250 tem ABS, e a Meteor 350 tem ABS. E pra te responder sobre ABS, é indispensável. ABS salva vidas. Então, sim, queira uma moto com ABS. Por isso também que eu tô te indicando a moto 250, porque as motos abaixo de 250, 300 não tem ABS, é freio combinado. E ABS salva vidas. Tá bom? Então, dá uma olhadinha na Meteor 350, eu tenho certeza, Edson, que você vai se amarrar. Inclusive, que aí em Porto Alegre tem, agora que eu lembrei, Porto Alegre tem uma Royal Winfield. Vai lá, faz o rolê, eu tenho certeza, no Test Ride, você vai pirar com a Meteor 350. Tá certo? Pessoal, deixa aí a sugestão de vocês, com isso aí, com essas informações que eu passei aí do Edson, deixa a opinião de vocês, ajudem o Edson aí nessa dúvida. Edson, leia os comentários da galera, a galera que é altamente qualificada, vai te ajudar. A minha opinião é mais uma, e tem a opinião dos inscritos aqui do canal. Tá certo? Um beijo, obrigado pelo carinho, Edson, um beijo a todos os gaúchos, a gauchada toda. Um beijo pra vocês, seus lascados que estão me assistindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, se vocês quiserem mandar pergunta, manda pra cá, falicom.com.br Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, lá no Instagram, vocês vão acompanhar aí as promoções diárias dos meus patrocinadores, e se você gostou desse conteúdo, considera se inscrever, já deixa logo o joinha, e se gostou, manda o Pix. Tá bom? Beijão, valeu!